Olha o tamanho da loja, nesse espaço aqui que é a Baby Jorge, você encontra absolutamente tudo pro seu neném. Pensou em roupa infantil? Pode correr pra cá, porque vem uma vez, volta sempre, viu? Essa é a vitrine, olha, e você tem uma variedade grande de modelos também de roupa, viu? Desde o bebezinho aí, né, a criança que tá maiorzinho um pouquinho, que já tá indo pra escola, os kits, os carrinhos, olha o carrinho, gente, tem tantos modelos aqui pra você escolher. A vontade é pra fazer a verdadeira festa, por quê? Porque eles facilitam o pagamento, eles têm uma variedade muito grande, é como eu te falei, quem vem uma vez volta sempre, pra mamãe, a vovó, a titia, todo mundo vem pra cá, né, compra pra presentear também. A mamãe fica louca aqui, olha, porque chega e encontra todos os carrinhos, o cadeirão pra carro também, e encontra roupa de meia estação, viu? Quero só te mostrar um pouquinho o lado de lá, olha, porque tem muitos kits ali, né? A variedade de kits pra berço também que você vai encontrar aqui, não é brincadeira. Essa parte aqui é toda de tip top, imagina modelo de roupa de tip top, eles têm aqui, olha, modinha à vontade pra você, meia estação, aquele dia um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, eles têm as duas opções aqui, viu? Inclusive, olha, pijaminha, o longo e o curto também você vai encontrar. A forma de pagamento eles facilitam de todas as maneiras. Olha o macacãozinho jeans, que lindo que tá! E tem muito mais aqui pra você, ó, meia estação, flaneladinho, olha só, esse conjunto como tá lindo, né? E muitas cores, tá? Pras meninas que elas adoram, e esse aqui com preço muito bom também, numeração 1, 2, 3, 10 reizinhos. 10 reizinhos também? Ó, turma da Mônica, aqui esse casaco que tá muito legal, olha, com capuz, tá? Sai quanto? 10 reais também, gente. Numeração 1, 2, 3, tá? Aí é pra escolher à vontade. Agora, esse macacãozinho plush, olha aqui, com a aplicação do lado, tá num preço excelente, todas essas cores pra escolher. Isso aqui é pra levar mesmo de sacola cheia, viu? 9,90. 9,90 aí por 13,90, olha o vestidinho de malha, que lindo, né? Muitas cores também pra você escolher. 3,90. E ainda por 3,90, 1, 2, 3, manga longa, essa camiseta aqui, com muitas estampas, ó. É pra escolher à vontade mesmo. Baby Jorge faz um super sucesso e não é à toa, não. Como eu falei, eles facilitam muito o pagamento também. Aqui na rua, 25 de março, número 533. O telefone da Baby Jorge é 227-9738. É Baby Jorge esperando por você. Corre!